Já cortou, já deixamos fazer essa palavra mesmo. Tá. É... Tudo bem. Oi, pessoal! Nós somos Blastem. Somos uma banda de rock aqui do Rio de Janeiro, de música autoral. A gente tem oito anos de banda agora em 2024. Começamos em 2016. Temos um álbum lançado e seis singles que lançamos ano passado pela Monstro Discos. E agora a gente tá fazendo... A gente tá reproduzindo música nova. Mas as músicas que a gente lançou também pela Monstro tem um clipe. Um clipe de mulher. Nesse momento a gente tá produzindo o que pode vir a ser o segundo álbum com o terceiro trabalho, com o Rafa. A gente é... A gente é do Rio de Janeiro. Porém, a banda é formada por pessoas de diversas partes do país. Eu sou do Mato Grosso do Sul. A Vlad, a nossa batera, que não tá aqui agora, é de Fortaleza. Eu sou de Reserva. E o Rafa é aqui do Rio. Bom, a gente tem oito anos de estrada. E nessa estrada a gente já fez algumas tours dentro do Brasil e fora do Brasil. A gente tocou na China, em 2018. Fizemos uma tour de sete shows em seis cidades diferentes. A gente tocou duas vezes em Xangai, Pequim, Wuhan, Ying, Hangzhou. Várias cidades da China. E aqui no Brasil a gente já tocou nos principais palcos do Rio de Janeiro, de São Paulo. E também nos festivais com o Bananada, Goiânia Noiz Festival. Vamos lá, Goiânia Noiz Festival, delícia! Quero ver a todo mundo dano estando, pulando! A gente vem lá do Rio de Janeiro! É, Aldeia Rockfest e Festival Imaginária também. E a gente gosta dos shows. E a luz também. A gente frequenta a cena local do Rio de Janeiro e também tocamos em casas aqui como Audio Rebel, Escritório. Já tivemos a oportunidade de tocar duas vezes no Circumprador. E estamos aí trabalhando, produzindo o próximo álbum. E esse ano tem show vindo aí também. A gente já está com uma agenda nos próximos meses enrolando. Então, fica ligado nas redes, que aí você acompanha o nosso trabalho tanto nos shows quanto nos próximos lançamentos. E aí